Música Secretaria de Estado de Comunicação Social, o seu membro do governo Sira, la beletaca a amba media. Espírito Dias Simenas, Hatolia Hirakleba, jornalista Sira e a Embaixada Portugal, sexta semana nem, relaciona o Carta Circular, o seu ministro da Saúde, a cargo de Sira e o Ministério da Saúde, na Facilidade de Saúde Sira e o Território Nacional, a ato da beletaca a amba media. Há o conselho do ministro, há sempre o ministro Sira, para ato, na fato, atende a essa fonte principal, o colega Sira, a questão social, rumo e terreno, mas precisa de confirmação. A confirmação, a Rússia, a membro do governo Sira Roto, para ato, atende. Durante o ano, a GEMEN tenta ato a confirmação, a cargo de Sifia Balu e a Facilidade de Saúde Sira, quando a falta em Moro, no problema, falta recurso humano profissional saúdi, mas, bem, a correção da informação, também, não, despacho, o ministro da Saúde, ato a beletaca a autorização. A Zina Lola, Dilma Sujeti, GEMEN. A Zina Lola, Dilma Sujeti, GEMEN. A Zina Lola, Dilma Sujeti, GEMEN. Amém.